meus boas que fazer no religion eu tô fazendo還是 pra vocês um vídeo eu tô decent Project ao Fernandoин mas édogseste fred né galera tem modelinho má que no final do vídeo você conseguiu estava tudo que a galera ela também não avisa para vocês que a quantidade de vídeo do canal diminuir porque eu tô sem internet na minha casa aqui na casa do meu amigo só paul eu vou gravar e procurar conteúdo para gravar né então agora mesmo nas férias eu tava com objetivo de levar uns cinco vídeos por dia né mas parece que não vai dar né porque eu tô sem internet mas tomara que a internet volte é pelo mesmo na metade das férias né que aí vai ser da hora vai ser bom então galera aí eu tô fazendo uma fala de análise de férias né que tem golzinho jogo né você fica nesse nessa moldura aqui então é logo de início você clica nessa moldura que esse seu tablet aqui na galera e você vai poder ver todas as salas o objetivo é o mesmo do jogo eu só vou fazer um negócio aqui galera só perto aqui no x é para você sair né é minha dificuldade tá no máximo para gente ver é comer uma chica o fred e todos os outros animatóricos né você aperta aqui no corredor a vai para onde para o corredor a né galera ó pirati couve deixa eu ver aqui ó muito Ai 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 sei 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 aí a galera elờ stage em e você vai ver né galera ele tem que sobreviverem para vocês instalarem esse moto o resultado de um oito que descompacte aqueles eu tô usando o濞 a explora galera e você fica por cima do arquivo que vai estar na descrição atenta e você depois aqui está roupa só para se para e você aperta OK Gol Uma Marshall né galera aqui galera que O que vocês vão fazer? É, vocês vão clicar nesse animatrônico e vocês vão clicar aqui no Block Launcher E vocês vão apertar importar E já vai tá importado esse 5Nest First 6DS aqui Aperta, cadê? Importa E já vai tá importado, né, galera? E assim, galera, agora você vai pegar essa pasta Esse negocinho que vocês aí E vocês vão ver ele pra games.com.mojang E vocês vão colar aqui mesmo, tá, galera? É porque o meu já tem aqui, mas eu vou sobreviver porque é nóis, né? Agora, cadê? Deixa eu achar aquele negocinho Aqui, mostra o MCP Isso Aqui, galera, agora o mapa Vocês vão clicar sobre ele E vocês vão extrair como o arquivo, né? E aqui vai ter 5Nest First 6DS E vocês vão copiar Pra pasta games.com.mojang Minecraft Words E vocês vão lá e cola E é porque o meu já tem Mas vamos sobreescrever aqui E aplicar tudo E vamos sobreescrever Que nós é a vida Galera, pra vocês instalarem essa textura Vocês clicaram essa chavinha É lá o XeroPitchers E vocês vão empagar a textura Se tiver... Como é, galera? Se empagar a textura Se tiver off Vocês deixam o nome, né, galera? E vocês vão apertar select E vocês vão procurar onde tá a textura, né, galera? O meu tá lá Lembra? Lá quando eu extraí É, não sei o que é o mod Peraí, peraí E... Cadê? É, testa Pronto Então agora, galera É isso mesmo Deixem o like E compartilhem com seus amigos Nesse vídeo Então vamos nós mesmo Falou e até a próxima Tchau, tchau